Yes, yes, bom mensagem, Django Man is back on Um mensagem que me lembra em Babylon 9 Quanto palavras aqui de Bob Brian Yes, man, you the corso for life, nigga Cuchacha de mi banda, merda o que os porta possível Esta mostra Django Man, que é incrível Minha mente está leu foi mundo style e uma mira triple Vaca bens tem bebel, me tem merdas dos decibel Minha mente está pila, para mostrar como esta nota simple Rasta manta preparada para vira invencible Lo me parece manero un arma, nickel, nickel bomb Sonido de Arianan, terrible E rasta nanta strong, sempre bravo Babylon Com mi terra de corso, bono porra, si coi chambon Ora tome chacha, va completo su kingdom Wawo wawo na locera, tem tempera majeton E no te interesa mes, tem bo fucking bomb E no te interesa mes, tem bo fucking gun Espada está divino, su letra nanta som Mi ticha tabaibaba sinha e alumno dom Mi mucha nang, tengo biba, come man Ala foi mi terra, babo no topa Que siguiente guerra, quin celacita sinha Me entra pa turmandan na estrella Jesus Christ, tabeza a me preparar para a su assembleia No worry, que su nang, cu ta cria mal idea Baca besta em beipel, lanta moraia creia Cumpra menha, cumpra bo penha Estrope de abeia Quis bon cabrito, estou beledem ueia Fuck Donald Trump, fuck parr Lanta foi gesto lei, babo sang com criabral Minho vou preparar para gran general Minho vou aceptar cada palabra de admiral Un becky lo vou mirar en luz de majestal Mi maestro tabaibaba sinha nos ta contastral E no me este dión, e no ti me este dibo metal Tabo me estresa si bota si llevo es mental Otra mata asesina, ya merasta criminal Descrimina, mi brother non traistal Camino dai un, ora bono a hiena nos costal Tapesei de mundo amigo, bota rival Mi saco tingo hiena, bolte ritmo non contal Medita mi mente, guarde rombo fatal Se bo non componder, guatem beibel su senyal Trenta revolución, lobo senti su boss genial Ai Babilon, no ti tempo mas Pirundista de Israel, etere no Dimibas Un becky eteinam, un becky da bolbecas Tur morto na lo lanta, un becky da mas E saquita pa vence, da pa trece pas Pa nos pop e papareo, sin cos nandi mas Nunca mas, lo venta e arma na tentas Pa somber diabodaleo, foi di turca patas Preparate pegan leon que me non comete maldad Viva sempre fiel a woku sinceridad Comporta buketo vai pa nos majestad Pa bomire tempo de igualdad Pa botar de tempo de nos mandat Me quinta de ouro 24 carat Diamond, platinum, 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 platanam plat Relaxa em tanto fruta assim, um lagrimatas pat BOOM! Yes Babilon, se e saque do meu imperio Mi nome este de rádio, mas sou voz de dios na serio Mi nota busca fama, gueto yudin su sorteio Musica, mi hobby, se te costa que no ti miedo Poco papi a dimi cada viacubo redo Mas, bo puxami mas, mi tachubi xelo Tom prepara pa mi mira mi abuelo Relax mi curazón, cu tanto consuelo Pa compadre o palabra na que si Ormagedon, Ormagedon, kingdom ta welcome Plasma